Espetacular, genuína, exclusiva, tá aí o Ponte da Jantinha, com absoluta certeza, matando as pessoas de vontade de comer essa jantinha que é uma delícia, né? Isso, bom, eu sempre bato e friso nessa questão, a praticidade pra nós mulheres é inquestionável, né? Ponte da Jantinha é a opção pra salvar nós, mulheres da cozinha. Bacana, tem pra você aí o espetinho do seu gosto, aquele arrozinho feito no capricho, feijão tropeiro, acompanha também aquela mandioquinha deliciosa, vinagrete, tudo isso, né? Isso, é tudo feito na hora, gente, não tem essa coisa de ontem, não, é tudo feito na hora. Então traga toda a sua família e comprove o que a gente tá dizendo pra vocês. Ponte da Jantinha, Monsenhor Eduardo, 2364, a dica exclusiva do Revolution, só pra você, dá uma colada aqui.